No capítulo anterior, em Brief of Fire 2, sempre antes ou após algum evento, vocês podem estar falando com seus amigos em Tall Ship, porque também eles comentarão sobre a tal situação em que se encontram. Neste caso, falaremos com Nina, e ela diz que quer conversar a sós com o Rio em seu quarto. E no quarto de Nina, ela diz que sabe onde está o poder do grande pássaro, e que provavelmente seria capaz de usá-lo, e assim levando todos a Santo Evac. E contudo, no entanto, Nina decide de uma vez por todas que usará o poder do grande pássaro assim que voltar para Windjaro. Fala pessoal, aqui é o Devin, vamos dar continuidade ao nosso detonado de Brief of Fire 2. Bom, estamos aqui nas profundezas da cidade de Ouidja, em busca do poder do grande pássaro, no objetivo de chegarmos desta forma em Santo Evac. Tragam um Double Fruit, caso precisem, porque estamos apenas com Nina em nossa festa, nossos status e equipamentos. Dito isso, sem mais delongas, bora continuar. Aqui é o seguinte, tem essas pedras rolantes, e de acordo quando nós caminhamos, mudam o seu trajeto. Aqui uma estátua, você veio para ter as grandes asas, não seja tão arrogante, você nunca poderia tê-las. E aqui o baú, com o Wine Bracelet. Isso é bom? Sim, com certeza. Porém, vou preferir ficar com o Hero Bracelet mesmo. E vamos seguir. Essas Pedras em Nosso Caminho Batalha Pessoal, este inimigo é interessante, no fato que vocês podem dropar, se não me engano, Tiger Sword, no entanto, é um drop raro. Não irei fazê-lo, porque conseguiremos, daqui a pouco, ainda neste vídeo, uma espada bem melhor para o nosso Ryu. Para não dizer a espada mais forte. Vá para casa, você é indigna. Se usar os poderes das grandes asas, você vai perder sua identidade. Você perderá suas memórias como humana, e se tornará um pássaro sem inteligência. Você pretende jogar fora sua vida como Nina? Você vai esquecer os seus amigos, parentes e todos. Só palavras de autoajuda? Você nunca poderá ser humana novamente. Isso é o mesmo que morrer. Ok. Estátuas aí querendo nos impedir? Nos desanimar com essas palavras doces e suaves? E este inimigo vocês podem estar usando Death também. Que eles caem instantaneamente e fim de batalha. Simples assim. E aqui temos o White Bracelet também. Só que vou usá-lo. Muito bom. Prontinho. Bora continuar. Essas pedras são um saco. De acordo com esse movimento, elas mudam. Você está pronta para jogar sua vida fora e se tornar um pássaro, Nina? Certo. Adeus então, Nina. Ok. Chegamos à grande sala do Deus Pássaro. Nós protegemos estes fortes poderes porque você quer estes poderes, Nina. Se desmaterializa? Para resolver o enigma da tragédia que pode ocorrer neste mundo, eu preciso dos poderes para voar. Certo. Você está dizendo que vai salvar o mundo? Sim. Ah, você pensa grande. Você acha que pode salvar o mundo sozinha? Você acha, sinceramente, que pode fazer isso? Eu não sei. Mas vou tentar proteger tudo o que eu amo. Tudo bem, Nina. Então, lute comigo e me mostre a sua determinação. E bora para o pau. Vocês podem estar usando o Freezy, que é a fraqueza deste chefe. Na verdade, é o teste que estamos passando para provar que Nina é capaz de usar os poderes do grande pássaro. E este ataque nos limita a usar algum tipo de magia. Porém, falhou. Usaremos o Freezy mais uma vez. E com isso, eu acho que o derrotamos. Exatamente. Fim de batalha. Tranquilo. Excelente, Nina. Pegue isso. E não obteve a marca da asa. Passamos pelo teste com êxito. E olha só quem aparece. Oh, você está. Parabéns, Nina. Eu sou sua bisa, 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 bisa avó. É a Nina de Breath of Fire 1. Bisavó. Certo. Eu sou sua ancestral. Mas você realmente parece comigo. Quando eu era jovem. Por que, minha antepassada? O fato é que, por minha culpa, nossa família não tem mais os poderes do grande pássaro. Eu me apaixonei por um homem de outra tribo. E acabei enfraquecendo os poderes da nossa tribo. Enfraqueceu nossos poderes? Sim. Nós lentamente perdemos nossa herança. E no caso, ela se casou com o Rio. Por isso, ninguém pode mais usar estes poderes. Diga-me, Nina. Você realmente vai se transformar para proteger as pessoas que você ama? Sim. Você vai ficar bem. Tenho certeza que você será capaz de usar os poderes. Com sua determinação, você é mais que adequada para usar os poderes. Muito legal, né? Gostei muito desta parte. Enfatizando assim, os antepassados de Nina e também de Rio. Tenho mais uma coisa para te perguntar. Você me perdoa por sacrificar os poderes da nossa tribo e escolher o homem de outra tribo? Sim. Acontece. Obrigada. Beleza, pessoal. Conseguimos aqui. Agora é só retornar todo o caminho. Sim, queremos voltar. Agora os nossos amigos se unem à Nina. E vamos continuar. Vamos voltar para o Winter. Pelo mesmo trajeto. Eu vou fazer isso normalmente. Vai que eu dropo a Tiger Sword. Beleza, mudei a formação do grupo ali. Cadê a batalha? Vamos lá. Vou usar aqui o Death em qualquer inimigo que são fracos contra a morte instantânea. Mas tem um detalhe. Uma taxa bem baixa, baixíssima, de erro. Beleza? Efeito de batalha. Muito raro errar este ataque de Death. Mas acontece. Uma vez ou outra. Dito isso, vamos ao quarto do rei, que estava doente. Está doente. Vamos colocar a Nina na liderança. Sua majestade, eu acabo de regressar. Nina, você obteve a marca? Sim. Vejo que sim. Então eu vou preparar a cerimônia. Você precisa descansar até que tudo esteja pronto. Vovô, por favor, acompanha. Por aqui, por favor. Vamos seguir, ovelhote. Só que Nina fica. Nina, você ainda está aqui. Papai, parei você se sentir melhor. Você espera que eu deixe minha preciosa filha desistir de sua vida como humana para salvar a minha vida? Me responda, Nina. Você quer usar os grandes poderes do grande pássaro para salvar o rei de Ouídea? Não, papai. Isso não é tudo. Eu acredito que isso seja benéfico para o mundo. Por isso, eu tomei a decisão de desistir da minha vida para me tornar o grande pássaro. Pois bem, Nina. Você é minha filha e princesa de Ouídea. Vá, siga sua jornada. Eu nunca te esquecerei. Eu também nunca vou esquecer de você, papai. Nem se eu me tornar um pássaro. Nunca. E Nina, deixa o velho. Estou indo agora, papai. Cuide-se. Então, contudo, numa bela noite, a sua irmã Mina entra no quarto e consegue a chave ou um acesso, no que parece, para a grande torre da cerimônia. E Nina, ao perceber algo, segue atrás, justamente por aqui. Nós já subimos antes. Ela já avistou Mina, que sobe rapidamente e se tranca na grande sala. Mina, o que você pretende fazer? Abra esta porta. Eu não sei de nada. Eu não sabia que você foi expulsa do castelo por causa de suas asas negras. E eu não sabia que a mamãe e o papai sofreram tanto por causa disso. O que você está dizendo, Mina? Mina, tenta arrombar. Abra esta porta, Mina. Se você não fosse se tornar o grande pássaro, eu não teria sabido nada. Nem mesmo o fato de que você estava lutando contra o demônio, para proteger o mundo. E eu não tenho força para lutar contra o demônio. Eu não posso derrotar o demônio que está fazendo o papai sofrer. Mas eu sei que você pode. É por isso que eu quero que você fique e lute. Mina percebe a intenção da irmã? Para de ser boba. Abra esta porta. A única coisa que eu posso fazer é ser as suas asas. Mina se desespera. Prometa-me que você me chamará de Mina mesmo quando eu for um pássaro. Mina! Mina! Não tem jeito. Ela se trancou. E vai se tornar o grande pássaro no lugar de Nina. Deixando assim sua irmã Nina com a responsabilidade de ficar e lutar contra o demônio. Que está causando horrores por todo mundo. Olha só que legal. Só na versão de Game Boy Advance. Muito bacana mesmo. Essas imagens animadas. E Mina assim concretizando o ritual para se tornar nossas asas. Se tornando assim um grande pássaro. Em Brief of Fire 1 também temos esse tipo de evento. Mas com o antepassado de Nina. Sua bisavó. Mina, o que você fez? Mina! Isso não pode estar acontecendo. Ah! Esse pássaro ficou mais legal. Eu serei as suas asas, querida irmã. Eu estou tão feliz por poder ajudá-la. Ela não perdeu totalmente a consciência. Consegue ainda entrar em contato com Nina. Não digam nada agora. Até que tudo esteja resolvido. Não derramarei nenhuma lágrima. Agora devemos derramar o demônio que está tentando destruir o nosso mundo. Devemos fazer isso pela Mina que sacrificou sua vida para ser as nossas asas. Muito legal. E agora temos acesso às grandes asas e podemos sobrevoar por todo o mapa. Bem bacana mesmo. Show! Porém temos alguns baús para coletar. Voltaremos para o castelo bem rapidinho. Os baús estão nesta sala. O rei disse que você pode pegar qualquer tesouro deste castelo. Beleza. Aqui temos Silver Helmet. Van Zite. Moondrop. Mais um equipamento aí para Nina. Muito bom. Bom demais. Extrema defesa ali. Certo. Deixa eu ver aqui. Spar. Exatamente. Feito isso. Bora continuar. Porque temos alguns lugares que com o grande pássaro teremos acesso. Mas antes. Deixa eu ver aqui o quarto do rei. Acreditamos que Nina e seus amigos vão derrotar o demônio. E que o rei vai se recuperar. O rei está piorando. Mas ele resmunga que acredita em Nina. Então teremos que ser rápido em nossa missão. De derrotar o demônio. Eu acredito em Nina. Da mesma forma que acredito em Nina. O que ela fez não foi errado. Por favor. Ajude-me a acreditar. Não há mais nada a se fazer por aqui em Wíndia. Então vamos continuar. Porque agora que conseguimos sobrevoar todo o mapa por aí. Teremos acesso a certos lugares muito interessantes. E começando por aqui. Que no caso seria também o nosso próximo objetivo. No entanto. Eu só quero pegar um item. Simplesmente. A melhor vara de pesca. Para Ryu. Nossa localização. E vamos logo com isso. Ali tem um ponto de salvamento. Caso queiram alterar. Alguém do seu grupo. E aqui está. Charm Rod. Muito bom. Melhor vara de pesca aí. E aqui não há nada. Deixa eu mostrar a vocês. Utilizado para pescar. Sim. Beleza. Agora pessoal. Voltaremos para aumentar o porvia. De teleporte. Que ainda. Nos serve muito bem. Porque eu vou querer comprar. Algumas iscas. Para poder pescar. Um certo item. Uma arma para Ryu. A melhor espada do jogo. Então no caso. Se você não dropou. Tiger Sword. Não tem problema algum. Porque iremos conseguir. Uma espada bem melhor. E aqui você vai querer comprar. Urchin. Comprem os nove. Só para garantir. E é isso. E podemos sair fora. Só vou pegar aqui no depósito. Retirar. Também o Gold. Cadê o meu Gold? Apenas um. O que você revirá. Deixa eu organizar aqui. O meu inventário. Então temos Gold. E Urchin. Juntamente com Charming Rod. Beleza. Então vamos para o que interessa. Por via. Pássaro. Muito legal. Todos a bordo. Bem pertinho. E tal chip. Vou aqui. Em vareta. Porque eu tinha mencionado. Em um dos vídeos anteriores. Que ao decorrer do jogo. Ela pode. Ter. Algumas armas interessantes. E aqui. Eu vou querer comprar. Para Cat. Mais uma arma. Bem legal. Os outros. Não. Terão. Necessidade. E também. Fusionar. Spar. Beleza pessoal. Fusionar. Spar. Com o Xamã. Da água. E Nina. Continua. Fusionada. Com o Xamã. Do vento. Não perdemos nada com isso. Apenas acrescentamos. E aqui. Neste cantinho. Você vai querer. Fazer uma batalha. Para que apareça. Um ponto de pesca. Um dos melhores. Do jogo. Se não for. O melhor. Beleza. Apareceu ali. Rio na liderança. E aqui. Temos. Um baú. Bem ao fundo. Deixe-me. Equipar. Aqui. O meu Charmy Rod. E também. A nossa. Isca. Urchin. Porque ela. É a nossa. Melhor opção. Para que possamos. Pescar. Este baú. E vocês. Podem estar. Arremessando. A sua isca. Para bem longe. E ficar fisgando. Até que. Isso. Vem. 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 Isso. Beleza. Muito tranquilo. E aqui. Temos. Empire Sword. Pessoal. É a melhor. Arma. Espada. Para Ryu. Simplesmente. Isso. Deixa eu voltar aqui. Com os nossos equipamentos. Olhem só. A diferença. Mais de cem pontos. Cem pontos arredondados. Muito bom. Show. Agora. Vamos para um outro. Lugar. Bastante interessante. Também. É um lugar de pesca. Vamos lá. Bem aqui. A oeste. Só. Sobrevoar o oceano de boas. Aqui. Uma referência. E já chegamos. Nesta. Planícies. Né? Nossa localização. E aqui também. Você vai querer batalhar. Encontramos o inimigo. Bem diferente. No entanto. Se você usar. Chup chup. Ele cai na hora. Porém. Eu usarei o poder da Empire Sword. Usado. Arma como item. E este cara. Tem alta defesa física. Mágica. Usa de ataque up. Defesa up. Só que. Apenas isso. E fim de batalha. Certo. Olha só. Nosso ponto de pesca. Coloca em Ryu. Novamente na liderança. E vamos lá. Equipa. Agora. Charm Rod. E Gold. O que iremos encontrar? O maneiro. É aquela. Esperem um tempo. Até que apareça. E já está pescado. Simples assim. E com isso. Conseguimos. Ter acesso. A mais uma. Deliciosa. Loja de armas. Temos. Damage Sword. Emblem. Happier. World Ring. Warth Ring. Slice. Dunger. Esse Warth Ring. Para Nina. Se não me engano. Podemos usar. Um ataque de morte. Instantânea. Muito bom mesmo. Deixa eu voltar aqui. Só que depois é que parei. Não tem necessidade disso agora. Beleza? Então tá bom. Vamos deixar ali o maneiro. Hugo Gob. E vamos. Sobrevoar o oceano. Em busca de outro local. Muito top. Também. E já chegamos. Nesta casinha aqui. Bem esquecida no mundo. Nossa localização. E o que temos aqui. Também uma loja. Muito show. Temos Damage Sword também. Tem. Ebleme Happier. Amber Ring. Que eu vou querer comprar. Com certeza. Poderia ter trocado né. Enfim. Já foi. Eu vou equipar aqui pessoal. Spar. E o restante de nosso grupo. Pera aí. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Prontinho. Todos equipados. No jeito. Este grupo. E em off. Eu equiparei os outros. O que eu já quero finalizar o nosso vídeo. Deixa eu organizar aqui. Nossos equipamentos. Olha só que legal. Muito bom. Os melhores até este exato momento. E aí. Certo. Bom. Voltaremos para tal chip. Já mostrei né. A localização. Vamos lá. Forma de warp. Bem mais rápido. Até porque estamos longe. Deu uma acelerada aqui. Iremos salvar o nosso progresso. Então é isso pessoal. Este vídeo foi bastante produtivo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. Deixe aquele like. Para poder ser o canal cada dia a mais. Então até a próxima. Valeu. Falou. E fui.